As nossas escolhas, elas não são geralmente tão bem calculadas como nós gostaríamos que fosse. E é por isso que muitas vezes nós tomamos decisões que podem ser consideradas irracionais. Não no sentido de emocionais, mas sim no sentido de inconscientes. E não raramente a gente pode dizer que são escolhas que não nos beneficiam. Mesmo pensando muito antes de optar por uma ação ou outra, um candidato ou outro, muitas vezes nós somos influenciados por fatores que interferem na nossa tomada de decisão e que nos passam completamente desapercebidos. Antes de falar sobre as eleições, vamos falar sobre dinheiro. Vamos supor que você tenha a chance de ganhar 100 reais ou então optar por jogar uma moeda. Se der cara, você ganha 200 reais e se der coroa, você não ganha nada. A maioria e provavelmente você também vai optar por ganhar 100 reais e garantir os 100 reais e não arriscar para ganhar mais que isso ou nada. Agora, se o jogo mudar e a sua opção for perder 100 reais ou atirar uma moeda e se você tirar cara, você perde 200 reais e se tirar coroa, você não perde nada. A maioria e talvez você também opte por arriscar a jogar a moeda porque lá você tem a chance de não perder nada. Na verdade, o que isso nos diz é que a possibilidade de perder faz com que nós arrisquemos muito mais do que a possibilidade de ganhar. Esse funcionamento, essa interferência na tomada de decisão humana, gerou o prêmio Nobel há 20 anos, em 2002, para o psicólogo e economista Daniel Kahneman. Em outras palavras, eu pago mais para readquirir. Eu vou adquirir uma xícara que eu tinha e gostava muito do que eu pagaria para ganhar essa xícara, ter essa xícara no passado, antes de ter essa xícara e adquirir esse apego, esse sentimento de conexão com aquele objeto. Agora, pensando nas eleições e de forma bastante simplista, nós temos alguns exemplos. Imagine uma pessoa que sempre considerou essencial para sua segurança obter um porte de armas. Se ela adquiriu o porte de armas, ela vai rejeitar qualquer candidato que ela considere uma ameaça para esse direito que ela adquiriu, porque ela não quer perder este porte. Agora, no sentido oposto, imagine uma pessoa que tenha perdido um ente querido para uma bala perdida. Essa pessoa vai ficar com mais medo de perder mais pessoas com qualquer candidato que ameace facilitar o porte de armas. Então, esses dois exemplos dessas duas pessoas são exemplos guiados e bastante influenciados pela aversão à perda. E isso interfere bastante na hora de votar. Também de forma ilustrativa, imagine dois jovens com desempenho no limite para não entrar na faculdade. Um foi aprovado e um foi reprovado. O que foi aprovado conseguiu porque se enquadrava nas cotas. E o que foi reprovado não conseguiu justamente por não se enquadrar nas cotas. Dessa forma, se entrar para a universidade é algo que tem muita relevância para cada um deles, o seu voto também vai ser bastante influenciado por essa questão, desta experiência individual e que marca a vida deles. Pode ser de forma consciente, mas também pode ser de forma bastante inconsciente. Essa questão da aversão à perda, ela não é conhecida somente na psicologia, na economia e na neurociência. Ela também é muito conhecida dentro da ciência política. A tendência que os indivíduos têm a não quererem perder direitos adquiridos. Então, toda vez que um candidato ameaça ou ela sente que determinado candidato é uma ameaça para um direito conquistado, ela tende a rejeitar esse candidato. Em geral, as pessoas preferem arriscar para não perder do que arriscar para ganhar outras vantagens com uma outra agenda política ou com outro candidato que ela tenha uma percepção diferente. E assim, nós somos extremamente influenciados pela aversão à perda. E mesmo as pessoas que defendem e acreditam que fazem uma escolha pensando no coletivo, elas o fazem somente se essa escolha não significar uma ameaça a si própria. No Brasil, o voto é obrigatório, o que faz com que muitas pessoas acabem ficando mais sujeitas a esses vieses, justamente porque esse processo é um processo de obrigação e não é um processo associado ao prazer. baseado na abstenção de voto nos países onde o voto não é obrigatório, nós podemos dizer com segurança que pelo menos um terço dos brasileiros que vão às urnas vão porque precisam e não porque gostariam de fazer. muito provavelmente porque desacreditam no sistema. E aí que essas pessoas acabam deixando a decisão mais próxima do ato do voto. E assim podem até ficar mais sujeitas a esses fatores inconscientes. Por isso, entender o que influencia a nossa tomada de decisão em geral e em particular nas eleições pode tornar esse processo menos sofrido e também mais consciente. Seja para votar ou não votar, seja para escolher alguém ou não escolher ninguém. E aqui a dica do meu livro Eu Controlo Como Me Sinto, um livro sobre neurociência para nossa vida cotidiana e eu falo muito sobre a tomada de decisão e os fatores e vieses que influenciam o nosso comportamento, a nossa atitude e muito mais sobre os nossos relacionamentos. E até o próximo vídeo. Obrigada.